Uma executiva da CGTP esteve reunida para analisar a proposta de orçamento do Estado para 2018. Desta reunião vão sair as propostas que a intersindical vai apresentar aos grupos parlamentares. E, Fernanda Fernandes, imagino que as questões dos rendimentos serão dos pratos fortes das reivindicações. Exato neste momento, o Hermenio Caro já está a falar. Considera que se deve acelerar a reposição de rendimentos. Este orçamento deve ter um reforço também de verbas para ter em conta a solidariedade após os incêndios deste fim de semana. Portanto, solidariedade às vítimas e a repor, então, o aparelho produtivo, como é dito. A CGTP continua a considerar que se trata de um orçamento muito aquém das expectativas. Vamos ouvir, então, um pouco. E, nesse sentido, apontávamos seis exemplos de propostas concretas com vista a reduzir a despesa do Estado e, simultaneamente, a libertar verbas para responder às necessidades dos trabalhadores, das populações e dos serviços públicos. Primeira, a necessidade de renegociarmos a dívida no que respeita aos prazos, juros e montantes, que nos leva 7 mil milhões de euros da nossa riqueza para pagar a credores que, neste caso, em concreto, enriqueceram à custa da especulação dos créditos que Portugal foi sujeito a procurar no estrangeiro e também no país. Segundo lugar, que se tomem medidas para promover uma verdadeira negociação ou renegociação das parcerias público-privadas, considerando que, no próximo ano, 2018, está previsto o Estado gastar 1.171 milhões de euros com as parcerias público-privadas do setor rodoviário, ou seja, mais 40 milhões do que no ano anterior. Se tivermos em consideração que estas parcerias público-privadas estão a custar ao Estado uma média de 8% ao ano, algo que nenhum banco paga em termos de juros, é mais um elemento e uma demonstração de que é possível renegociar e, sobretudo, é possível poupar aqui uma verba significativa para desviar e, sobretudo, transferir para outras áreas sociais que, neste momento, estão mais necessitadas. Terceira proposta. Independentemente das medidas que já foram tomadas para procurar salvar bancos privados da bancarrota, o Estado português continua a apresentar no orçamento de Estado uma verba de 850 milhões de euros para colocar no fundo de resolução. A CGTP considera que não é justo, não é legítimo, que, depois dos portugueses terem sujeitos a um conjunto de impostos e de sacrifícios, continuem a pagar uma dívida que não é sua, que é de bancos privados, ao mesmo tempo que, até o momento, não são conhecidas nenhumas medidas de criminalização, ou, pelo menos, de decisão final em relação àqueles que aplicaram ou estiveram envolvidos em fraudes e que levaram bancos privados à falência. Assim, algumas das propostas da CGTP para o orçamento do Estado de 2018, propostas que a Inter Sindical vai agora apresentar aos grupos parlamentares quando se iniciar a discussão na especialidade do orçamento para 2018.